Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui pra trazer pra vocês uma configuração apaixonante. Se trata de um computador customizado, esse projeto aqui foi feito pelo nosso parceiro case modder Felipe Samamba, que já trabalha há vários anos com a Pichal, inclusive esses case modder tem uma história muito legal, tá? Que a Pichal vem apoiando esse cenário de case mod há alguns anos e foi por um motivo bem interessante, que lá pro meio do vídeo mais ou menos eu conto pra vocês ali no meio, tá? Mas esse projeto aqui foi um projeto apresentado na BGS 2024 no estande da Pichal e é um computador que foi montado no projeto do gabinete CV700. Então como vocês podem ver aqui, é o gabinete CV700, só que foi dado uma nova, como é que pode dizer, uma releitura pra esse gabinete. Você pode ver que ele tá deitado, tá em um outro formato e é isso que chama muita atenção, além de todos os detalhes que tem nessa configuração aqui. Felipe Samamba, ou somente Samamba, como a gente conhece ele, manda muito, vou deixar o Instagram dele lá embaixo e agora eu vou apresentar todos os detalhes pra vocês dessa configuração que ficou super legal e é uma configuração de extremo custo-benefício, uma que eu recomendo muito aí pra vocês, com Ryzen 5 5600 e uma placa de vídeo que entrega uma boa performance. Já vou mostrar pra vocês. Então, bora se aprofundar agora e conhecer todos os detalhes desse projeto de case modder. Agora que eu vou mostrar pra vocês os detalhes mesmo, né? Como eu falei pra vocês, o gabinete é o CV700, mas ele tá deitado. Só pra vocês entenderem aqui, tá? Essa parte aqui, ó, do CV700 é o chão do gabinete. Então isso aqui é o chão, isso aqui fica virado pra lateral, isso aqui é aquela esquininha e isso aqui é a frente. Hoje o chão do gabinete é a parte de trás, é onde você esconderia os cabos, tá? Então ele fez uma mudança geral no projeto, né? Na maneira de você visualizar realmente o computador. Deu uma cara totalmente nova. Isso que eu acho legal. Você olha pra isso aqui, tem cara de computador. Não parece um boneco, não parece um robô nem nada. Ele tem cara de computador, mas um computador super tecnológico, super diferenciado. E ele deu, né, realmente uma nova perspectiva. Isso que a gente valoriza muito. Aqui nos detalhes laterais, tá? A gente pode ver que ele fez com a logo da Pichal. Fez uns detalhes aqui em corte em acrílico com LED. Tá vendo que isso aqui tudo é vazadinho com LED, ó? Isso aqui é cuidado, galera, tá vendo? Detalhes. Ele fez todo envelhecido, tá? Propositalmente, né? Pra dar esse ar de uma máquina, né? Mais velha, um robô, né? Algo desse tipo. Aqui na lateral nós temos as ventoinhas, tá? Ficam três ventoinhas aqui embaixo. Aqui na parte da frente dele é vidro, tá? Que é o vidro da própria frente do CV700. E aqui dá pra gente ver o reservatório, tá vendo? Tá deitado aqui o reservatório. Aqui tem os pinos pra controle, ó. Da vazão e tudo mais. Ali no caso é pra gente travar, né? Pra depois poder esvaziar e tudo mais. E foi todo feito com canos rígidos de watercooler, ó. Tudo cano rígido, tudo muito bem feito. Na parte de baixo, olha que bonito que fica lá no vidro, né? Esses projetos que eu estou mostrando aqui pra vocês, pessoal, é justamente pra instigar vocês, às vezes, a fazer uma customização. Claro que nesse nível aqui você pode ver que é uma customização bem extrema. Tem um sistema de refrigeração líquida, né? Um watercooler custom. Às vezes você nem precisa disso, com um watercooler selado já fica legal. Mas no sentido mesmo de estético. Você pode ver que ele utilizou a base de um gabinete e fez toda uma customização estética que ficou realmente muito legal. Às vezes você consegue dar outra cara pro seu computador e a gente tá trazendo essas máquinas aqui justamente pra inspirar vocês. Porque, na minha opinião, os case modders são o artista do nosso universo, que é do hardware PC game. Então, o painel frontal do gabinete, que deitado fica muito legal. Então, a gente tem o botão do power, reset, USBs, tá tudo funcional. Aqui na esquininha ele colocou um display. A gente tem uma versão do CV700 que vem com display. Acho que ela tá indisponível hoje. E aqui mostra o hardware que tem esse computador. Como eu falei pra vocês, é um PCzão top, mas é uma configuração custo-benefício, né? Ó, é um 5600 que tá aqui, né? E aqui nós temos a B550 Game. Deixa eu ver se fala a placa de vídeo aqui. A placa de vídeo não fala aqui no painel, mas ela é uma RTX 4060. E eu vou mostrar pra vocês já a 4060, ó. Aqui no cantinho tem como a gente fazer controles de LED, rotações e tudo mais, ó. Você tem aqui também todo detalhado em LED. Pega toda a lateral dele. E na outra lateral a gente tem a logo da Manser. Também com o mesmo estilo, ó. Tá vendo? Uma peça acrílica, toda vazadinha. Bem bonita, né? Nível de acabamento realmente muito top. Quando a gente olha ali pra dentro, a gente tira o vidro dele e olha aqui pra dentro, é isso aqui que a gente se depara. Olha o nível. Que coisa mais linda, pessoal. Mais linda mesmo, tá? O airflow é perfeito, tá? A gente tem fluxo de ar aqui dentro, correndo, normal. Então realmente é muito bem pensado. Quando a gente chega aqui, ó. A gente vê lá embaixo o reservatório que aparece no vidro. As três ventoinhas aqui com a logo da Manser. Aqui em cima tem também as ventoinhas, tá? Essas ventoinhas que estão aqui em cima são com a logo da Pichal. Só que elas estão girando e aqui não tem aquele ponto, né? Pra ficar parado, tipo que nem da Lowe ali, ó. Aqui tá a nossa RTX 4060. Esse modelo aqui é o modelo gaming, né? Da MSI. Vem com três anos de garantia. Você pode ver que é isso que eu acho legal. Mantenha a estética da placa. Você olha e você fala, cara, é um modelo gaming da MSI. Você enxerga isso. Só que é toda customizada, toda pintada. Em azul acinzentado. Olha os detalhezinhos, olha. Tá vendo? Fica realmente muito bonito. É de muito bom gosto isso aqui, tá? Aproveitando esse momento aqui, pessoal, vou contar um pouco da história, né? De como que a gente caiu nesse universo case mods. Primeiro que eu gosto de case mods é quando eu me entendo ali no universo de PCs. Isso aí é mais de 15 anos já. Então a gente curte pra caramba esse universo. Que, como eu sempre falo, né? Eles são os artistas do nosso meio. Mas eles estavam num evento. Um evento famoso. Vocês devem conhecer aí, né? Que tinha muito case mod há 10 anos atrás. E era realmente muito legal. Servia de inspiração pra gente. A gente olhava aqueles projetos e ficava de olho, assim, brilhando, né? Que eram máquinas incríveis. E depois de um tempo foi passando ali, eles continuaram fazendo os projetos nesse evento. E eu fui pela minha primeira vez conhecer esse evento, tá? Quando eu cheguei nesse evento lá, primeiro que, pra mim, assim, foi uma decepção já no início. Tá? Porque eram muito menos projetos do que eu tinha visto em outros anos. Então tinha bem menos. E daí eu comecei a conversar com um, conversar com outro. Fui trocar ideia com case mod, com outro. Cada vez que eu chegava na mesa pra bater foto de um case mod, eu conversava com ele, me apresentava, trocava ideia, perguntava como é que ele fez. Porque eu me interesso em como foi feito esses projetos aqui. E daí eu comecei a entender a história. E eu fui ver que o buraco era muito mais embaixo. Os caras, literalmente, tinham que pegar o hardware deles. Então tinha que comprar a placa de vídeo, processador, placa mãe, todas as peças que tem aqui dentro. Às vezes eles conseguiam um patrocínio de uma coisa ou outra. Por exemplo, às vezes a AMD mandava um processador. Às vezes a Thermaltake, a Ocecool. Alguém mandava alguma peça de watercooler, alguma coisa, né? E ajudava bastante deles, a Cooler Master, etc. Às vezes uma loja patrocinava com alguma peça, alguma coisa, né? Mas nunca era um PC completo. Ou seja, ele precisava desembolsar. Todo mundo que estava ali fazendo case mod, não trabalha com case mod. Eles têm um trabalho, né? Eles sustentam a família deles de outra forma. E isso aqui é o hobby deles, né? Então eles tinham que tirar dinheiro da família, do dinheiro que eles têm ali, para investir nisso aqui. E aí tudo bem. Aí eles iam lá, gastavam... Isso aqui, tá vendo? Isso aqui é materiais. É acrílico cortado, a laser. Tem vários detalhes. Grades, watercooler custom, painéis de LED, etc. Ventoinha. Eles gastavam. Além de eles terem que comprar as peças, gastavam com todos esses outros itens para poder fazer esse nível de acabamento. Esses cortes aqui que vocês estão vendo no metal é caro de você fazer. Tem que levar em um lugar para o cara cortar isso aqui. Você tem que desenhar no 3D para ele poder fazer o corte. Então tudo isso aqui tem um custo, tá? Eu chuto aqui por baixo, assim, um PC como... Esse aqui que vocês estão vendo, só de customização, a gente está falando de no mínimo 10 mil reais. No mínimo 10 mil, tá? Isso se você não tem os equipamentos próprios, né? Se você vai precisar de terceiros para fazer os cortes, para conseguir os materiais, etc. Então é algo que é caro. Você tem que tirar do teu dinheiro principal para comprar peça, tem que tirar do teu dinheiro principal para ir lá e fazer toda a customização. E não para por aí. Foi aí que eu fui ficando indignado. Quando eles chegam lá, eles ganham o ingresso do evento, certo? Eles entravam para dar o evento de graça. Não precisava pagar para entrar no evento. Só que o custo para se deslocar... Pô, tem gente que... O Samamba acho que é do Rio de Janeiro, mas tem Case Motos para ser nosso, que é do Ceará, que é da Bahia. Você tinha que sair de lá, se deslocar, pagar passagem, pagar hotel, e pagar tudo para ir para São Paulo. E ficar ali, às vezes, cinco dias, quatro dias expondo um projeto. Você já gastou com as peças, gastou com a customização e tudo mais, né? Aí você chegava em São Paulo para participar desse evento e você ficava expondo todos os dias, você não tinha ajudas de custo nenhum dentro do evento, você gastava para comer, gastava para beber, para dormir, para tudo mais. E chegava no último dia, tinha uma premiação. E, cara, sério, eu não estou brincando, tá? Isso que ele me falou, saiu da boca, deu um case model e eu vi no palco. Os caras concorreram naquele ano. O prêmio deles não era dinheiro, não era peça, era cola. Eles ganharam cola para fazer... Grudar as peças, sabe, de customização? Tipo cola de madeira, cola de acrílico. Eles ganharam um kit de colas para eles poderem utilizar no projeto. Então, olha o tanto de coisa que eles gastaram, o tempo que foi, né, de projeto e tudo mais, se dedicando para ganhar cola no palco. Isso aí foi o que me revoltou. No dia que eu saí dali, já liguei, conversei com o João Pichal, passando o feedback do evento, o que eu tinha achado, né? Falei, cara, os projetos são incríveis, tem muitos projetos legais e tal. E daí, foi aí que o João pegou e trocando ideia comigo, a gente teve uma ideia. O gabinete foi todo preparado internamente, ó, para fazer o mesmo estilo, tá? Tudo com LED ali dentro. Aqui nós temos o bloco. A placa-mã é uma MSI B550 também, tá? Uma B550 Gaming Plus, tá? Que é um modelo bem bacana, tem dissipador do VRM, é bem top. As memórias são da Team Group T-Force. Se eu não me engano, são 16 GB de memória Delta, 3200 MHz ou 3600 MHz. Vem o bloco aqui em cima dele e os caninhos todos, né, fazendo a refrigeração. Fica realmente muito, muito top, pessoal. É um projeto bem diferenciado. E esse aqui, você olha, tem cara de computador mesmo, né? Fica realmente muito legal. Para controlar aquele display que tem ali na frente, ele é como se fosse um segundo monitor, né, pessoal? Então, ó, aqui atrás sai o cabo, certo? E você liga na placa de vídeo, porque ele é um segundo monitor. Mas você tem as outras conexões da placa de vídeo todas livres para você poder utilizar. Aqui vem a plaquinha, né? Vamos exaltar o trabalho do amigo aí, ó. Felipe Samamba, tá? Que participou junto com a gente na BGS. As conexões da parte de trás da placa-mã, a fonte. A fonte, se eu não me engano, é uma fonte de 650 ou 750. Toda a configuração eu vou confirmar depois para vocês ali. Quando a gente trocou a ideia, né, o João ali, a gente, putz, bolou aquela ideia. A minha primeira coisa que eu pensei foi, quando eu conversei com os case mods, eu falei, cara, o que vocês fazem aqui é arte. Vocês não podem ficar escondidos do jeito que vocês estão. O prêmio não condiz com o que vocês estão fazendo, com o que vocês estão gastando. A gente já está há dois anos, três anos na BGS, fazendo a BGS. Na época a gente já está há uns dois, três anos fazendo a BGS. E eu quero levar vocês para a BGS. Falei que iria levar. Eu não sabia como eu ia levar ainda. Eu sabia que o João Pichal, ele é muito gente boa e ele ia acabar comprando a ideia porque ia ficar muito legal mesmo, sabe? Então eu já meio que dei quase certeza. Falei, cara, eu vou tentar fazer de tudo, mas vai dar certo e eu vou tentar levar vocês para a BGS. Eles, tá, mas como? Você vai pagar o ingresso? Você vai conseguir para a gente? Eu falei, não, vou tentar fazer um negócio que vocês realmente possam sair sem nenhum custo praticamente do projeto e muito pelo contrário. Vocês recebam um pagamento ali para fazer o projeto ainda porque é uma arte, você está dedicando o seu tempo, né? Está gastando. E conversando com o João, o João topou, cara. O João topou, a gente sentou, sentei com o Case Modern na época do Diego. A gente trocou a ideia, rabiscou bastante coisa para conversar e justamente ver quais as necessidades dos Case Modern, o que eles precisavam e o que a gente poderia fazer para ajudar eles. E a BGS não ajudou sozinha. Todo ano a gente ajuda com marcas parceiras, a gente entra com várias marcas para poder diminuir ao máximo o custo disso aqui e ajudar essa galera, tá? Então eu vou te dar um exemplo do último ano, por exemplo, agora. O que aconteceu nesse último ano? Nesse último ano, mas não foi só nesse ano, nos outros anos também, a gente vai cada vez melhorando o pagamento, melhorando as formas de trabalho com eles ali para patrocinar esses projetos e nesse último ano a gente chegou num negócio bem legal também, tá? Para você ter esse projeto aqui hoje, por exemplo, a gente conseguiu aprovar com o João o quê? O Case Modern não ia precisar comprar as peças, então ele recebeu todas as peças na casa dele, a gente mandou aqui da Pichal, tá? Todas as peças, pum! Recebeu na porta da casa dele as peças. Placa de vídeo, placa mãe, memória, SSD, gabinete, ventoinha, water cooler, tudo, tá? Ele recebe todas as peças que estão aqui. É dele as peças, tá? Esse computador que você está vendo aqui na minha mesa é dele. Ele pode fazer o que ele quiser depois. Ele pode vender, ele pode ficar para ele, ele pode dar de presente, ele faz o que quiser. O que a gente fez para melhorar? Pô, só deu as peças? Não, a gente foi lá e deu uma ajuda de custos também, tá? Então cada um dos Case Moderns que vocês estão vendo aqui, eles receberam uma ajuda de custo, tá? Para poder ajudar justamente no projeto deles. Esse ano eu não me recordo quanto que foi ajuda de custo, não lembro se foi 5 mil ou 6 mil reais. Então eles não gastaram com as peças e ainda receberam uma ajuda de custo de 5 a 6 mil reais. Não me recordo agora o valor exato, lá no contrato, depois você dá uma olhada para corrigir aqui no vídeo. Cada um deles recebeu essa ajuda de custo, certo? Eles receberam as peças, acho que 3 meses antes da feira ali para poder fazer os projetos, tudo mais, para começar a trabalhar. Receberam um ingresso, tá? Para entrar na feira, na BGS, que é um ingresso bem caro, né? Então eles receberam o ingresso para eles e para mais um acompanhante. Eles poderiam levar a filha, poderiam levar a mulher, poderiam levar um amigo para lá. A única coisa que eles precisariam arcar mesmo é o custo deles ali, né? Da passagem, do hotel, mas todo o resto a gente arcou ali para eles. Então basicamente eles conseguem sair. Só que não só isso. O projeto no final é um projeto que é deles. Lembra que a gente falou, né? As peças é deles. A gente em contrato tem um valor fixo de recompra. Então se você vai lá e faz o projeto e no final você quiser vender para a gente, você já tem a certeza que a gente recompra o projeto. E é por um valor que é quase 3 vezes maior, tá? Quase 3 vezes maior do que o valor das peças que tem aqui dentro. Então a gente está falando aí de quase 3 vezes o valor total de hardware que você tem aqui dentro. Então você recebeu ajuda de custo, você recebeu as passagens, você recebeu as peças e ainda você recebe o direito de vender, revender para a gente o computador. A gente recompra para a gente fazer isso aqui. A gente vai expor ele na loja física agora da Pichal. Então, por exemplo, o Samamba vendeu para a gente o direito de recompra. Então a gente foi lá e pagou para ele o valor que estava fixado no contrato e a gente recomprou. Se ele não quisesse, ele não precisava vender para a gente. Ele pode vender para outra pessoa. Se ele quiser ficar para ele, ele pode ficar para ele também. Mas então aqui é uma maneira do case model expor o seu trabalho, expor o seu projeto e às vezes o projeto quer ficar guardadinho lá no canto, ele ter um fim bonito. A gente vai trazer aqui num vídeo, a gente expõe na loja física e ele sai ali basicamente sem nenhum custo. Porque ele não precisou gastar com a peça, ele recebeu ajuda de custo para o projeto inteiro e no final ele recebeu um valor ainda 3 vezes maior do que o valor do projeto inteiro em nível de hardware. Então ele sai ali com lucro, ele ganhou realmente para poder fazer o trabalho dele, para expor a arte dele. Expôs numa feira que tem um dos maiores públicos, é o maior público do Brasil no segmento gaming hardware, PC Gaming. E aí está finalizado o projeto. Então esse é um pouquinho da história aí do Skateboard. Tem várias histórias que eu vou contar ao decorrer dos vídeos aí, mas essa é a história específica de como começou esses projetos. O relatório lá na parte de baixo, fica realmente muito bonito, né? Que projeto sensacional. Fico muito feliz de ver agora aqui, poder olhar com mais calma, né? Mostrar para vocês assim todos os detalhes. É realmente muito, muito top. Para a gente ver o fluxo aqui, para vocês entenderem, ali é a bomba com reservatório, certo? Bomba e reservatório aqui. Então vem o caninho aqui dessa bomba, ele é plugado aqui no processador. Daqui do processador ele sai e vai para o radiador que é ali em cima. O radiador está escondido, ele fez um acabamento aqui que fica bem legal. O radiador está escondido, sai de lá e cai no reservatório novamente. E esse é o fluxo. A placa de vídeo não está blocada, mantendo a estética original da GPU, só com customização. Sensacional, tá? Esse aí é o projeto do Samamba na BGS. Ficou realmente muito lindo. Um baita de um computador gamer, né? É uma arte, uma obra de arte. Não diria nem que é um computador gamer. Então é isso, pessoal. Espero demais que você tenha curtido essa configuração. Eu vou deixar o nomezinho de todas as peças ali embaixo para vocês, porque é uma configuração que é recomendada para Full HD, para rodar todos os jogos de boa. Mas é claro que você não vai conseguir ter essa customização exclusiva, porque ela é exclusiva da Pichal, né? É um projeto que a gente fez e vai ficar em exposição na nossa nova loja física, que está quase pronto, está ficando bonitona. Então se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal da Pichal se você não é inscrito ainda. E deixa muitos comentários aí nesse vídeo, porque eu acho que eu vou transformar isso numa série. Eu devo ter uns 15 case mods guardados aqui, que eu vou limpar essa semana já, estou atualizando eles. Então eu posso trazer um vídeo para vocês apresentando cada case mod, se vocês quiserem também. Beleza?